O número de estrangeiros regularizados este ano no Brasil aumentou quase 50%. Segundo dados do Ministério da Justiça, até o último mês de junho, 1 milhão e 400 mil estrangeiros viviam de forma ilegal no país. É, Luzia, em dezembro do ano passado, cidadãos de outros países que moravam aqui chegavam a 961 mil. A maioria dos estrangeiros no Brasil é de portugueses, bolivianos, chineses e paraguaios. Só uma correção, esse número que eu dei é dos que viviam de forma legal no país. No próximo ano, 39 milhões de reais devem ser investidos em diversas ações para atrair nossos vizinhos. América Latina é prioridade para a Embratur. A fisioterapeuta boliviana Miriam Alves visita o Brasil pela quarta vez. Ela já tem uma lista de cidades que conheceu no nosso país. Rio de Janeiro, Cuiabá, Campo Grande e agora Brasília. Visitando a capital federal, Miriam conta por que o Brasil se tornou uma garantia de boas férias. Sua comida, seu clima, tudo em geral. As amistades, pessoas maravilhosas, gostosas. Tudo o que eu conheço do Brasil, gosta muito. Em 2010, dos 5 milhões e 100 mil turistas estrangeiros que visitaram o Brasil, 46% vieram da América Latina. Em média, cada visitante gastou aqui 59 dólares, valor muito próximo ao do turista europeu, que gasta em média 66 dólares. No ano passado, o turismo movimentou 5 bilhões e 900 milhões de reais em todo o país. Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que, em 2011, o crescimento do turismo na América Latina foi três vezes maior do que a média mundial. A Embratur quer, agora, incentivar ainda mais a vinda do turista latino-americano para o Brasil. Nós temos ações voltadas para o trade turístico, para o empresariado do setor, para operadores e agentes de viagem que são convidados a visitar o Brasil. Nós fazemos também eventos com esses empresários, com esses empreendedores executivos nos seus mercados. Em segundo lugar, nós temos ações para os jornalistas, que são grandes difusores de imagem do nosso país. Em terceiro lugar, nós temos ações de público final, ações para os consumidores, visando a que milhões de pessoas sejam atingidas por mecanismos como a publicidade, a mídia digital e outros caminhos para que o público final conheça mais o Brasil e, com isso, opte em nos visitar, fazendo com que o turismo cresça. Os argentinos são os que mais visitam o Brasil. Representam 25% dos turistas. A Argentina é o primeiro, o Uruguai é o quarto, depois você tem o Paraguai, o Chile, depois o Paraguai, os demais países da América do Sul bem posicionados. Então, em razão disto, nós acreditamos que em 2012 devemos apostar ainda mais nesses países. Até 2020, a meta da Embratur é dobrar o número de visitantes estrangeiros no Brasil e chegar à marca de 10 milhões de turistas. Eu penso em vir muitas vezes mais.